Você quer saber então? Vou te falar por que as pessoas sadias adoecem. Bem alimentadas ou não, por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar. Um simples sorriso, às vezes, um olhar que se vem da pessoa errada. Não conta. Amizade é importante, mas o amor escancar a tampa e que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou e, aliás, cá pra nós, até o mar desandado. Dá um tempo na função quando percebe que é amado e as pessoas se olham e não se falam. Se esbarram na rua e se maltratam. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou, falou. Você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más, elas só estão perdidas ainda há tempo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso estar, ó.